A sua avó troca o nome de vocês também? Ah, a minha avó sempre troca. A sua também? A minha avó troca, ela troca o meu nome com o nome dos meus primos. É, a minha avó troca e a minha mãe troca. A sua mãe também? A minha mãe também, a minha mãe me chama de Janice. Mas a Janice é a irmã dela, como assim ela acha que você é irmã dela? Eu não entendi. Consigo entender também, né? Me chama de Janice, eu vou fazer o quê? Mas a Tia Janice mora lá na Terra, como é que a sua mãe confunde? Nem no meu planeta vocês estão. É, então, mas a Tia Janice é misturada. A Tia Janice é misturada? É, ela é misturada. Ela é uma mistura de tum-quit-tum panapolitano com terráqueo. Ela mora na Terra, mas ela toca piano. Ah, é? Que legal, que ousada. Acho bacana manter as raízes aqui. É, importante. É, tá, então vamos para a próxima pergunta. É... A próxima pergunta é a pergunta do Francisco. O Francisco perguntou o que a gente gosta de comer. Ah, eu gosto de estrogonofe de Mozart e eu gosto de sobremesa de sonho de vals. Você gosta de doce, né, amiga? Eu amo doce. Você é muito funigona mesmo. Eu gosto de doce também, mas a minha sobremesa preferida é serenata de amor. Eu gosto mais. É, mas o meu prato, assim, a coisa que a gente come mais todo dia aqui em casa, assim, é macarrão ao molho de Beethoven. E, mas o Eduardo, às vezes, ele cozinha, ele cozinha bem melhor que eu, assim, sobretudo, ele cozinha sempre. Ele gosta bastante de fazer arroz, feijão e bicha peixinguinha também. E eu gosto, assim, de vez em quando. Mas é bom quando ele tem bá, tata frita. Ah, que ótimo. Boa, né, amiga? É, mas a minha avó sabe fazer uma sobremesa bem boa. É, qual sobremesa? Você já comeu? Pudim com calda de Chiquinha Gonzaga. Sério, amiga? Nossa, isso é muito bom. A minha avó, ela faz manjar dos deuses, mas não é tão bom quanto quando pudim com calda de Chiquinha Gonzaga. D, 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 d Tchau.